E hoje foi dia de fiscalização em cima do trabalho dos vendedores ambulantes em Sorocaba. Sobre isso a gente conversa agora com o repórter Rodolfo Quaranta. Rodolfo, boa noite pra você. Você pode dizer pra gente qual que foi o objetivo aí dessa operação, dessa fiscalização? Boa noite, Jaya. Boa noite a todos que acompanham o Noticidade. Realmente, a fiscalização aí por parte da Prefeitura aconteceu aqui nas redondezas do Detran de Sorocaba, que fica no Jardim Leocádia, e teve como objetivo orientar os vendedores ambulantes aqui que ficam nessa região. Nós estamos vendo aí nas imagens os guardas municipais, juntamente com os agentes de fiscalização, eles orientaram os vendedores ambulantes pra regularizarem a situação de venda de produtos, de refrigerantes, de comidas, e até mesmo de xerox, que fica aqui do lado de fora do Detran. Seis vendedores ambulantes foram notificados, eles não foram autuados e não tiveram aí os produtos apreendidos, eles foram apenas orientados que tem 48 horas, que eles têm 48 horas pra regularizarem aí a situação deles, tá? E pra isso, eles precisam ir até a Rua General Antunes Gurjão, número 267, na Vila Sênger. Então, eles precisam regularizar essa situação pra eles pleitearem aí um lugar pra eles ficarem como vendedores ambulantes, tá? Tá certo, Jaya? Então, é bom que esses vendedores procurem esse endereço, regularizem a situação, pra começarem o ano aí de forma correta junto à Prefeitura. A fiscalização contou com quatro agentes da Prefeitura, mais os guardas civis municipais da cidade, tá bom? Então, fica aí a dica pra todos os ambulantes da cidade, pra terem o trabalho aí regularizado em 2018. Eu volto com você no estúdio, Jaya. Tá certo, Rodolfo. Que bom, né? Que foi uma operação, uma fiscalização aí, não pra multar, não pra prejudicar ninguém, mas sim pra orientar, né? Pra todo mundo poder trabalhar direitinho. Muito obrigada pelas informações. Rodolfo, boa noite pra você.